Tá na cintura o iPhone de ouro, cabelo alinhado, sabe que me amarra O perfume já chega exalando, é esse que eu quero levar pro bar Eu vou chamar seu vulgo, sussurrar no teu ouvido Eu vou gemer gostoso, chamando o teu apelido Vai malvadão, vai malvadão, pois é malvadão, ele é malvadão Vai malvadão, pois é malvadão, ele é malvadão Vai malvadão, pois é malvadão, ele é malvadão Filha da puta de chaca, pêntuda, foi encalchando o teu apelido Filha da puta de chaca, pêntuda, foi encalchando o teu apelido Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro Arraba com essa puta, vai filha da puta PZ, 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 vai malvadão, pz, pz, vai malvadão Eu vou gemer gostoso, chamando o teu apelido PZ, vai malvadão, pz, vai malvadão Tanta putaria vai rolar Chapezeu, vai, salvatão Chapezeu, vai, salvatão Chapezeu, você é salvatão Ele é salvatão Chapezeu, chapezeu Chapezeu, chapezeu Chapezeu, chapezeu Chapezeu, chapezeu Tá na cintura o iPhone de ouro Cabelo alinhado, sabe que me amarra O perfume já chega exalando É esse que eu quero levar pro bar Eu vou chamar seu vulgo Sussurrar no teu ouvido Eu vou gemir gostoso Chamando teu apelido Chapezeu, vai, malvadão 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 Chapezeu, você é malvadão Chapezeu, vai, malvadão Chapezeu, vai, malvadão Pois é salva, não, PC, ele é salva Filha da puta de capeta, vai encaixando no furo Filha da puta de capeta, vai encaixando no furo Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro Arraba com essa puta, vai, filha da puta PC, 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 PC Eu vou ser gostoso, chamando teu apelido Eu vou ser gostoso, chamando teu apelido PZ, vai malvadão, PZ, vai malvadão Tanta putaria vai rolar PZ, vai malvadão, PZ, vai malvadão Pois é salva, não, ele é salva PZ, vai malvadão, PZ, vai malvadão PZ, vai malvadão, PZ, vai malvadão Tchau, tchau, tchau.